Fala galerinha, beleza? Zelão na área, depois de um tempinho nós voltamos aqui com esta série Pixel Cup Soccer Ultimate Edition, nós estamos em ritmo de Copa, já vai entrar Copa agora em novembro, vai amanhã, amanhã no caso estou gravando esse vídeo no dia 19, sabadão de novembro dia 19, dia 20, vai abrir aí a Copa e em ritmo nós vamos continuar a nossa, uai véi, ah desplugou, olha só, opa, pera lá, tá configurando, agora foi, desculpa aí galera, mas a gente vai continuar a nossa saga aqui no modo carreira, tá? O nosso modo carreira que está sensacional, baixar um pouquinho aqui, nós estávamos na série D, nós somos campeão da série D e agora nós vamos para a série C, tá? Olha lá, já somos os campeões da liga amadora, da liga amadora D, agora iniciamos a liga semiprofissional que é a C e também nós classificamos para o Pixel Tournament, ou seja, melhoramos, aí ó, a torcida curte e eu tá lá, ó, 100%, o clube tá com os jogadores excelentes e estamos bem de grana por enquanto, né? Então, antes de continuar, já deixa aquele like e se inscreve no canal para acompanhar essa saga, agora nós vamos fazer a saga da série C, liga semiprofissional, nesse jogo top, então bora lá comigo, beleza? Beleza? Isso, ó lá, e agora que estamos na liga C, melhoramos nosso campo e construímos uma arquibancada de madeira para nossos torcedores, ó, que top, hein? Essa foi bacana. Bom, vamos aqui nos eventos para ver o que que vamos ter. Ah, já vamos ter a rodada 1, hein? Ô, meu, que bacana! Então, é... Gerenciar a equipe, vamos dar uma olhadinha rápida, visão geral dos jogadores aqui para ver qual é. Tá todo mundo ok, todo mundo tranquilo, no verdinho, dando risada, de óculos escuro, tá tudo top. Então, bora lá. Vamos para o nosso jogo, galera. Vamos ver qual é, tá? Quem que são os times, hein? Vamos ver a classificação aqui. Olha lá. Vamos jogar... Temos aí os mochileiros, as amazonas, será que é um time só de mulher? Amazonas, firebirds, que é os fogos de... os pássaros de fogo, dragons, charruas, caraca, véi. Sport Club Zelão, Yaman e os caminhoneiros. Cara, vamos jogar contra o time dos caminhoneiros, hein, cara? E o primeiro jogo, vamos ser... vamos jogar aí contra os dragons, os dragões. Vamos lá, galera. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente pode fazer, né? Tá aí, tá mostrando pra vocês aí como é que é, né? Mover a UR, que é o botão aqui, o do... direcional aqui do controle, né? O direcional aqui do controle do Xbox. X chutar, A é o passe, B é a habilidade, que é o C, que seria o... bolinha, né? O bolinha no Playstation, o A é o X, o X aí, no caso, que é o azulzinho aí, que tá aqui no canto esquerdo, seria o de chute. Y, goleiro, tá, beleza. Vamos lá. Olha lá, construíram pra gente. Olha lá, tem um cara com... olha a torcida que top, mano! Que da hora, velho! Olha lá, não tem um cara com botijão de gás na cabeça, mano! Nossa torcida, rapaziada! Respeita! Olha lá, tem um cara com um chifre, tão fazendo a ola, hein? Será que o cara do botijão de gás levantar? Levantou, ó, vai! Que top, mano! Sensacional, meu! Ó, vai deixando o like aí, hein? Vai deixando o like... Eita, pô, meu microfone tá estourando aqui. Pera aí, galera, deixa eu baixar um pouco. Baixando um pouco. Aê! Aqui, aqui, aqui. Show, foi mal. Tudo ao vivo aqui, galera. Tudo ao vivo. O cara com botijão de gás na cabeça é brincadeira, viu, mano? Vamos lá. Tiraram, limparam o nosso estádio. Tá bonito, hein? Tiraram os gramados. Lá, os papelzinhos caindo. Muito estiloso. Vamos lá, galera. Ixi, mano! Vai lá. Impedimento já? Como pode? Deixa eu ver. Entendi nada, mas tá bom, né? Ah, é, pra aprendimento deles. Oxê! Pro gol. Vai pro gol. Ixi, errou. Nossa senhora. Ixi, foi sem querer esse chute, hein? Mano, o toque não era pra ser... Golaço. Puta, que errou esse chute, meu. Meu Deus. Mano. Caraca, mano. Faz pro gol, faz gol. Pelo amor de Deus. Nossa, tiozão. Mudou a galera, hein? Não tô acostumado. É o Harry que fez. Acho que foi o último time que eu escalei, né, pessoal? Vamos lá. Rob. Olha o mendigão verde. Tem o lanterna verde. No meu time é o mendigão verde. Vai, mendigão verde. Ih, perdeu a bola feia, mendigão. Ah, não. Chutou sem querer. Nem era nele que eu tava esperando. Ó. Oxê! Ó. Vai. Ah, chuta. Cabeçou pro lado errado, hein, João. Ah, suspeiteiro do princípio é o time. Nossa, a bola na trave, véi. Não, mano. Aê. Pega, mendigão. Nossa, toca a bola certo, mendigão. Ó o Harry lá fora. Opa! Meteu de a falta. Cê é louco, meu. Caraca. Para lá, vamos lá. Mano, por que que não tá tocando baixo? Eu quero tocar rasteiro, meu. Mudou a configuração? Não tô sabendo. É a frescura desse povo. Golaço. Caraca, mano. Isso. Toca pro mendigão. Vai, mendigão. Capricha. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Colasso. Ixi. Vai lá, Lisa. Eita, porra. Toca a bola. Dave. Vai, Dave. Vai, não tá cruzando por quê? Será que tá desconfigurado porque eu saí com... Tava desplugado o controle? Ih, mano. Tá trocando pro lado errado. Tá tirando. Vai, goleira. Vai que é sua. Ih, mano. Não tem ninguém do time, ó. O time tá no defesa? Qual é que é? Tá no ataque? Todo no ataque o time, ó. E aí? O time atacante é fogo, hein? Cabeceou pro gol. Nossa, mendigão na área. Mendigão verde. Cê é louco, ó. Boa bola, mendigão ali, ó. Perdeu a menina ali. Chutou o goleiro, espalmou e já era. Golaço. Cê é louco, pai. Acabou. Primeiro tempo, 2x0. Tá ok. Vamos pro segundo tempo. Que é mais bola. Bola em jogo. É, mano. Não tá funcionando. Botão de cruzar aqui. Eu acho que é porque... Explugou. Tá ligado? Cabeceou o mendigo. Caraca, meu irmão. O mendigão tá brotando na rua. Mano, tá... O microfone ainda tá muito alto, né, galera? Foi mal, hein? Peraí que eu vou diminuir. Nossa, velho. Olha isso. Mendigão, ó. Tocou bonito. Chutou, espalmou. Mendigão de cabeça. Golaço. Deixa eu só mexer aqui. Tá? Na configuração do microfone mais um pouco. Deixa eu baixar aqui pra não ficar tão... Tão... Tão alto. Tô te estourando, né? Aí. Acho que agora vai. Configuração de controle. Controlador 1. Tá, mas... E o botão estilo? Estilo standard. Estilo PCs. Tá ok. É isso. Não entendi nada. Ixi, mano. Configuração de controle. O que é isso? Tá. Tem essa parada também. Tá legal, né? Sabia dessa não. Mas vamos lá. Vamos voltar. Volta, 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 volta. Ah, agora tá funcionando. Não tá funcionando. Vai, papai smurf. Vai, mina. Putz, era você. Ah, demora, hein? Toma, toma. Isso mesmo, Rob. Cara, que bola, mano. Cê é louco, velho. Ixi. Tô logo um nocaute na mina. Toma. Tá tirando. Uh, moleque. Começamos com o pé direito, pessoal. Eita, porra! Cê é louco. Que vacilo do goleiro, hein? Vou até mostrar esse replay, hein? Ó. Toma aí, filhão. Vai que é tua. Chutou pro gol e já era, filhão. Mamando com açúcar. 4x0 na primeira partida. Estamos estreando com o pé de... Eita, bom. Bem segura, goleira. Cê é louco, mano. Essa mina cá tá muito. Ó lá, ó lá. Ainda não dá nem rebote, vai. Esse time é muito embaçado. Esse time vai dar trabalho pra galera. Vamos chegar forte na série... Na série A, hein? Vamos chegar forte. Sai, goleiro. Sai, goleiro. Vixe, Maria. Mendigão. Pode pedir gol no Fantástico, hein? Pode pedir gol no Fantástico, Mendigão. Estourou no Norte. Logo na primeira partida do campeonato. Vixe. Os caras tão com medo, hein? Eita, porra. O poder dele é de fazer os outros ficarem... Fazer os outros ficarem igual pedra, velho. É sério que tava impedido ali? Ué? Foi foto? Qual é que é? Não entendi qual é que é dessas aí. Louco pra roubar já, né, computador? Ó, se orienta, meu. Máquina não aguenta perder, velho. Vai pro hobby. Toca pro mendigo. Toca pro mendigo. Oxi. Toma, mendigão na área, filhão. Ó, ali é igual... O mendigão tá igual o mendigo na Praça da Sé. Fugindo de polícia. Só pai, pai, pai. Dribla geral. Já era. Isso é louco, mendigão. Mendigo verde. Os caras tão com medo, hein? Os caras tão com medo. 6x0, 6x12. Estilo Copa do Mundo, Brasil 7x1. Foi falta? Qual é que é? Ó. Ó. Ih, quase, hein? Essa bola passa, meu irmão. Não tinha pra ninguém, não. Vai, papai smurf. Vai, goleira. Vixe, mano. Ó. Estiloso, moleque, hein? Só que perdeu o lance. Perdeu. Perdeu, perdeu. Meti o louco agora. Se fosse um escanteio aí, ó. Me ferrava, hein? Olé. Vai, Dave. Vai, Baba Roxa. Vixe, perdeu. Não fez nada o Dave, hein, mano? Fez nada no time o Dave, hein? Dá pro... Isso. Dá pro melhor. O melhor do time. O melhor do time. Essa senhora. Essa senhora, moleque. Deixa com o mendigo. Deixa com o mendigo. Limpou. Ó, o goleiro foi secão. Não ficou fora da área ali, ó. Fora do gol. Sobrou pro mendigo, meu querido. Sobrou pro mendigo. O bicho manda pra dentro, mano. Ele achou que era uma marmita, tá ligado? Ele viu um prato de comida, ó. Pro gol. Ó, que bom. Nossa, mano. O que que é isso, velho? Vai lá, mendigão. Vai que é tua. Você pode. Sobrou? Vixe. Opa! Nossa, mano. Você é louco, pai. Quem fez agora? Patricine Beverly Hills. Harry. Quando não é o mendigão, é o Harry, o filho do... Do Ray Charles. Não tem pra ninguém. Nossa, mano. Primeiro jogo aqui tá rendendo, hein. Eita, zero. Ó, vai, goleirinha. Vai que é sua, papita. Acabou. Zelão vencedor. Ganhamos a primeira em casa, hein. Primeiro em casa. 24 chutes contra sete deles. Tá aí, todo mundo bem. Vamos ver o que que esse pateta vai falar. A liga está apenas começando. Vamos tentar começar com o pé direito. Mais direito ainda? Vamos ver a pataquada que eles vão passar, hein. Está estressado. Mas nem começou, mano. Nem começou. Dá, vai. Dá, dá. O moleque foi campeão. Dia desse. O que que vocês quiserem? Tá, ok. Então. Pedido de amistose. Mano. É... O que que eu ia fazer? Gerenciar a equipe. Estratégia. Selecionar a equipe. C. A. Vamos botar a galera da A, vai. Convenhamos. Os caras mandaram bem. Apesar do pessoal do time B. Jogou bem a primeira partida. Vamos lá. O pessoal do primeiro time é top. Há jogadores incluídos no 11 inicial ou substituídos que não estão disponíveis para jogar. Substitua. Substitua os por alguns reservas. Está ok. Equipe 1. Vamos lá. O que que não está apto para jogar? Estratégia. Como assim? Está todo mundo aqui, velho. Ah, é o Joey. O Joey é o que? Ele é defesa. Vamos pôr esse e o Joey aqui. Dois, Joey? Está certo. Agora sim. Agora foi. Ele jogou a última partida. Então ele merece. Vamos lá. Vamos jogar, galera. Amistoso com charruas. Charruas? É amistoso? É. Olha lá. Amistoso não lota tanto. O maluco do gás está ali, hein? Representa aí, mano. Representa, hein? Tem para ninguém. Corre muito. Ai, passou bonito, hein? Ih, mano. Foi mal, hein, mano? Foi mal, hein? Começou mal. Ixi, cabeceou para trás contra o time. Ixi, mano. Cadê? Cadê? Galera. Tô vendo aí que vai... Eu vou ter que mudar a camisa, mano. Tá muito... Muito parecido, ó. Eu vou me atrapalhar. Toma. Epa. Pera lá. Camisa local. É isso aí. Pronto. Nossa, mano. Você não sabe dominar uma bola, velho. Sério isso? Vai, 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 carequinha. Vai, carequinha. Vai, Andy. Você estoura a boca do balão, Andy. Ixi. Loucão de groselha. Ó o Frank. Ó o Frank. Frank domina. Frank é a estrela. Cruzou bonito. Nossa, velho. O que foi isso? Nossa. Todo mundo errou a cabeçada. Ixi. Gol. Nossa, quase fez gol contra. Tá difícil, hein, galera. Tá difícil. Ó. Que chute. Nossa, perde essa bola. Mano do céu. O que que acontece? Se você sair com a bola da área, a goleira, ela sai com a bola no pé. Aê. Vixe. Nossa, mano. Tamo perdendo a bola fácil, hein, galera. Todo mundo dando carrinho. Esse time só dá carrinho. Qual é que é? Bolaço. Tá. Poxa. Bola na trave. Ah, mano. Vocês tão errando muito, mano. Eu, no caso, né. Nossa. O cara ficou no chão que nem um boneco. Toma. Golaço. Cê é louco, hein, papai Smurf do... Da vida natal. Cê é louco, pai. Perdeu e já era, fião. Papai Smurf chegou. Chutou. Sem chance. A goleira tava ali tomando um Kisuko. Já era, tiozão. E aí, pessoal. O que vocês tão achando? Série C. Vamos ver o que que vai acontecer, né. Essa mina aí. Essa mina aí. Ih, mano. Ixi. Ó os caras. Os caras não são ruins, mano. Meu time tá na... Tá na retranca. Opa. Perdeu a bola, hein. Perdeu a bola. Mano. É sério isso? A máquina tá de brincadeira comigo, viu. Pô, mano. Eu tentei trocar pros caras ali atrás ali. Ó. A máquina não deixa. 2x1, filhão. 1x1, caramba. Tô louco. Vai. Vacila aí, gente. Toma um sacode, galera. Vixe. Vai, Andy. Pro gol, Andy. Cabeçou. Bonito. Gol lá. Mano, essa goleira ia aceitar essa bola, hein. Onde é o face da bexiga? Ó, ó, ó. Vai, tem poder. Vai. Eita, poxa. E aí, mano? Não deu nada, mano. O maluco ficou tonto ali na hora ali, ó. 62% de posse de bola, 7 chutes meus. Bem mais, mano. Bem mais. Que incrível. Vamos lá. Vamos lá, Pamela. Vamos aparecer, Pamela. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Papai Smurf. 70 anos nas costas. Cruzamento bonito. Não tem ninguém na área, velho. Sério isso? Como é que faz? Cobertura. Contra-ataque. Pressão. Bora, galera. Bolão, bolão. Tocou. Vai, vai, vai. Golaço. Cê é louco, mano. É tudo, tudo muito bem articulado. Cafézinho aí, galera. Pra começar, bem a jogatina. Rapaz, o Murph mandou bem os assos nessa aí, hein. Ó, time jogou muito bem. A Pamela não está aparecendo, hein, mano. Pamela, se mais algumas rodadas você não for bem, vou trocar você, mina. Ó, ó. Cadê alguém lá na área? Normal. Nossa, velho. Que isso? Olha o chute. Nossa. Pegou o negão ali, desprevenido. Ixi. Até o time dele ficou tonto. Aff. A bola, a marca da bola no campo. Ainda bem que não é meu campo. Não zoa a minha gramada. O negão está tonto até agora, velho. Eita, porra. Será que ele ainda está tonto ainda? Ah, mano. Não perde, não. Olha o chute dos caras, velho. Chute supersônico, tá ligado? Meu pai. Vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai Andy, vai. Você é louco, meu irmão. Nem me viu. Você é louco. Já dá. Deixa o seu like aí, mano. 3x1. 3x1 não tem pra ninguém. A câmera está apagadona. Ela até saiu dali da área ali, ó. Cadê ela? Está aqui no canto. Opa. Você viu que dá pra fazer um especial? Ô, negão. E aí? Não dá pra mudar pro negão, não? Olha aqui, é. O que está acontecendo? Ah, mano. Dá pra encher bem bastantão, sabe? Olha lá. Ah, trocou, ó. Entendi. Não é mais esquadra... Ah, tá que nem agora. Tocou bonito. Estou me matando aqui sozinho, velho. Opa. É nossa. Toca aí, mano. Vai, Pamela. Vai que é sua. Aparece, minha filha. Aparece. Aparece. Nossa, mano. Violenta essa mina, hein? Violência total. Bolão? Oxe, o que é isso, Pamela? Cabeceu bonito? Ah, você que ia aceitar essa bola aí, velho. É com L1, mano. Por isso que os negão lá no... Opa. Acabou, mano. 3x1, galera. Esse jogo foi complicado, mas metemos 3 aí, hein? Nossa estádio tá top. E vamos ver agora quem que a gente vai pegar, né? Esse foi só um amistoso, né? Foi só um amistoso? Vamos ver. O importante não é ganhar. É a única coisa. Vocês são piadistas, hein? Tá certo. Vamos ver a pataquada que vai ser. Lá vai. Tem marcas no campo. Ah, meu Deus. O que é que vocês estão dizendo? Já tem merda acontecendo. Eventos. Rodada 2, hein? Será que dá tempo para a gente fazer mais uma rodadinha 2 aí? Rapidinho, galera. Vamos lá? Fazer mais aí, mais essa? Vamos lá, vai. Classificação aí. Estamos em segundo. Caraca, mano. Como assim? Ah, tá. Eles estão com um jogo a mais que a gente. É isso mesmo. Eles jogaram um e empataram. Olha lá. Ganharam um e empataram a outra. Hum, tá bom, né? Vamos lá. Vamos catar os Yamam. Certo? Para esse vídeo não ficar muito comprido, galera. Vamos jogar só mais essa aqui, hein? Estamos na casa deles, hein? Então, bora lá. Ixi, mano. Yamam. A torcida dos caras aí, ó. Faz Zola também. Tem um bicho ali, velho. Que bichinha aquilo ali, mano? Deixa quieto. Quero nem ver. Chupi. Terbamite. Olha lá que da hora. Terbamite. Pimo. Os patrocinadores, tá ligado? Não dá para você entrar dentro dos tripulantes do voo. Pontapé iniciando. Olha lá. Chupi. Terbamite. Terbamite. Golaço, hein? Cabeceu bonito. Tá. Porra, mano. Palassado. Você é doido. Que golaço. Olha que bolão. Lateral bem batido. Chutou forte. Goleiro spawnou só a cabeçada ali na quina da pequena área. Goleiro ficou vendo só o Kisuke entrar, hein? Toma dele. Não deixa chutar não, galera. Não deixa chutar não. Isso. Boa. Dominou bem. Vai, Trevor. Trevor Trevoso. Lembrei. Trevor Trevoso tá de volta, galera. Oxi, mano. Que isso, véi? Pensei que ia com potência, mas acho que ela perde um pouco a direção, né? Toma. Vamos pra cima. Bolão. Bolão. Cabeceu bonito, ó. Pugou. Oxi, goleirão, mano. Foi tomar um açaí. O goleirão foi tomar um açaí. Ai, véi. Vê se pode um negócio desse. Olha o goleiro saindo lá no replay. Olha, ele saiu. Ficou lá na ponta. Cabeceu. Esqueceu, mano. Foi lá buscar o frango assado na padaria. E já era. Toma. Já toma. Tá tomando o gol aí, ó. Olha o goleiro. Depois de dois anos, ela pula. Ih, caramba. Toma. Toma, Carlão. Carlão, você e o Carlos aqui, ó. Ih, mano. Tomou. Vacilou, hein, Carlos. Vacilou, cara. De nervoso. Tu é responsável, Carlão. Tu não dominou a bola, cara. Vamos lá, vai. É. Oxi, ó o nego... Ó. Ih, mano. Os caras tão vindo pra cima, hein. Pode vacilar não. É campeonato, pô. Campeonato. Vai, 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 pô. Pelo amor de Deus, mano. Sai, vai perder a bola mesmo. Ah, meu Deus. O que que eu fiz? Posso nem reclamar. Esse juiz aí, ele fica pertinho, mano. Parece que é ele que... Ixi. Ixi. Eles têm um barbudão também, ó. Vacila com o barbudão deles. Toma. Nós temos o carecão. Eita, porra. Ué, mano. Mano, papai Smurf é embaçado. Toca. Ah, impedimento. Caraca, mano. É, tava impedido mesmo. Não posso reclamar, não. Porra, Trevor. Trevor, não. Olha o mano ali, o... Dentinho. Oxi. Vamos tomar dois, é isso mesmo? Isso mesmo, produção? Pode não, pô. Vai, Frank. Vai, Frank. Tá acabando o gás do Frank. Esse maluco não fica... Ele fica ali, mano. Ele é muito zagueirão, mano. Ele faz a gente errar. Toma. Ah, o cara defendeu. Ixi, mano. O pitinho tá perdendo umas bolas bestas, mano. Não fica impedido, não, Andy. Pelo amor de Deus, mano. Você é muito banheira, cara. Porra, perdemos dois lances de gol porque você tava aí. Ixi, ó. Ó. Isso. Vai, papai Smurf. É você sozinho. Ixi, tem um esse filho da mãe. Esse zagueiro é fogo, mano. Toma. Ó. Tá tirando. Golaço. Ó. No cantinho. Sem vocês... Sem você ver, meu amigão. Quando você vê, só olhou pro lado e já era. Foi quem? Foi o papai Smurf? Foi o Trevor. Foi o Trevor, não. Foi ele, meu. Ó, lá bem no cantinho ali, ó. Onde mora a carteira. Onde você guarda a sua carteira. No cantinho do bolso da calça, tá ligado? É bem ali. 3x1. Toma. Bem no finalzinho do primeiro tempo. Pra vocês pararem de ser trouxa. Botar esse zagueirão aí. Esse guarda-caixão. Do caramba. Ó, louco, mano. Já deixou seu like aí, galerinha. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me acompanha aí, pô. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. O time tá indo bem, hein? Boa. Boa. Vai, Andy. Vai, Andy. Você é o cara. Golaço. Tá porra na trave. Golaço, Andy. Putz. Tu merece um gol, Andy. Tu merece um gol. Toma. Toma. Cabeceou. Golaço. Celo. Que entrevoso. Mano, sensacional, cara. Tomou na raça. Deixou no chão. Trevor meteu a bica ali. Não, o Andy e o Trevor meteu um gol de cabeçada com essa careca dele ilustrante aí. Meu chará de careca. Mano, o time tá indo muito bem. Vai, Andy. Cata lá, mina. Cata lá. Ixi, mano. Nossa, mano. Sensacional, hein. Ixi. Não, mano. O cara tá na tua frente aqui. Tu vai tocar pro lado. Isso que eu não admito, cara. Acho que é porque ele tava impedido, né. Pegou. Mano, tá disputadíssimo aqui, hein. Tô ganhando, mas, mano. Dá pegada o jogo. Trevor. O cara do jogo. Olha o cara do jogo. Olha o cara do jogo. Caraca. Ah, porra, mano. Foi ele? Não, foi o outro. Esse... Esse gol foi muito raçudo. Olha só. Trevor. Tocou pro Trevor. Chutou. Rebote. Rebote de novo. E o alemãzinho do Morro do Alemão fez o gol. É, moleque. 5x1, mano. 5x1. Por enquanto tá fácil. Não tá nada difícil. E você fala... Putz, grilo. Ah, mano. Não dá pra virar, mano. Não dá pra virar. Facilão. Bolão. Vai. A Pamela tá sumidaça, mano. Segura. Ah, só porque eu falei. Quase errou. Cê é louco, hein, Pamela. Nos 45 segundos do tempo, hein. Olha isso. O goleiro falou... Vai, fia. Cê não fez nada. Nossa, mano. Tá louco. Muito gado. Nossa. Que isso, mina? Olé. O time tá desorientado. Trevor. O nome do jogo. O nome do jogo. Trevor. No primeiro jogo foi o mendigão. Mendigão verde. Agora o Trevor. Vai pra pito. É nóis que voa. Sobou pra ele. Olha lá. O alemão do morro do alemão. Tocou pra ele. Dá-lhe bica no morro da coruja. Já era. Não é pra ninguém. Hum. Tomamos. Tomamos. Toca pra Pamela, seu fominha. Sai, juiz. Pelo amor de Deus, juiz. Ô, Chico. Você precisa da carrinha desse jeito, mano? A bola ia pra você. Vai, Carlos. Faz o teu, Carlos. Zagueirão ali, ó. Master. Nossa, a Pamela fez o... Fez o surreal agora, hein? Liga o Uruguai. Olha lá. Ela aproveitou a chance. Carlão meteu-lhe a bica. Sobrou pra ela. Não decepcionou. Tocou pro gol rapidinho. Isso aí, Pamela. Acordou, será? Ameaçada aí, mano. Ameaçada aí. Foi ameaçada. Não posso falar nada, mas representou. Agora subiu no... Ixi, mano. O time tá envolvido. Ó o goleiro. Ó a goleira. Cê é louco, mano. Não posso falar nada. Seu goleiro é top. Impedimento como, mano? Incrível, mano. Como é que o time... Ah, tá. Mesmo assim, acho que não tá não, hein. Mas tá bom. Beleza. Vamos lá. E aí, goleirona. É nóis que voa, bruxona. Puts. Se eu não pego essa bola... Gol. Perdeu. Não faz mais. Faz... Mano, a mina defendeu. Eita porra. Uh, mano. Valeu, galera. É isso aí. Ganhamos mais uma, pessoal. Vamos ver agora... O que que a gente... Como é que a gente vai ficar no campeonato? Olha lá. Nossa próxima partida é contra Chahuas. Eles têm uma grande defesa. Eles são um pouco ruins no ataque. Quero só ver. Vamos ver qual é a patacoada de agora. Como assim? Gostaria de chamar os agentes do governo para estudar os mistérios das marcas. Temos que pagá-los quando eles vierem. Ai, meu Deus. Tá, né? Vamos ver o que que tu quer. Tô achando que isso é desvio de dinheiro, hein? Prevenção é melhor que... Ah, tá. É lógico, né? Prevenção é melhor que a cura. Com certeza. Ó. Situação extra. Aí é foda. Agentes do governo vieram ver o campo. Eles usavam preto. Ou era vermelho? Já não me lembro de nada. Incrível. Que diferença. Isso é tudo igual. Vermelho e preto é tudo igual, né? Essa daltônica do caceta. Ah. Tá. Beleza. Vamos ver agora como é que a gente tá. Vamos ver. Caraca. Como assim, mano? Ah, tá. Estou com dois jogos. Duas vitórias. Seis. Os caras estão com três pontos lá. Os mochileiros, mano. Ganhou as três. Tá ligado? Vamos catar os charruas. Os charruas estão em quê? Tá atrás da gente. É jogo interessante pra gente, pessoal. A gente tem que ganhar pra manter, viu? Além de alcançar os outros lá e torcer pros mochileiros perderem. Quem que eles vão jogar mesmo? Os mochileiros? Vão catar os Yaman. Opa. Yaman. Os Yaman estão no quê? Em quinto. Meia boca ali. Entendeu? Ganharam uma e perderam duas. É isso? É isso mesmo. Mano, tem um, dois, três, quatro times que ainda não jogaram três vezes. Que vai ficar essa agora, tá? Mas esse é outro vídeo que eu vou fazer no próximo momento. Acompanha aqui comigo, beleza? Deixa o like aí, galera. Acompanha o canal. Porque vamos continuar postando. Eu não postei vídeo porque a semana tava lotada. Eu trabalhei demais e já viu, né? Sabe como é a vida de acelareado, pai de família. Mas valeu. Fiquei bem. Falou. Até a próxima. Um abraço do Zé Lão. Valeu. Tchau.